Um assunto magnífico para tratar com você. Eu acho que você talvez enfrente essa luta aí no seu coração. Eu vou falar sobre a ansiedade, o cárcere das emoções. Eu gostaria que você chamasse a sua família para participar conosco. Nós vamos tratar então do assunto proposto à luz de Lucas, capítulo 12, versos 22 e 23. Escute a leitura desse texto. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Eu quero então conversar com você sobre a ansiedade, o cárcere das emoções. A ansiedade é hoje um problema universal. Talvez é o mal deste século. Atinge pessoas de todas as faixas etárias, de todos os extratos sociais, de todos os credos religiosos. A ansiedade atinge o homem da cidade e o homem do campo. Atinge o doutor e o analfabeto. A ansiedade coloca suas garras nas pessoas cristãs e nas pessoas não cristãs. A ansiedade é chamada de a doença mais democrática da nossa geração. Como é que você lida com isso? Você é daquele tipo de gente que vive tomado pela ansiedade? Você é daquele tipo de pessoa que antecipa os problemas e passa a sofrer por eles antes deles chegarem? Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? Você é daquele tipo de gente que o problema está vindo lá do outro lado do Atlântico e você pensa que já está batendo a porta da sua casa? Você sofre antecipadamente? Hoje eu quero tratar deste assunto com você à luz da palavra de Deus. A ansiedade, ela é muito prejudicial à sua vida. É por isso que Jesus Cristo disse que você não deve ficar ansioso por aquilo que você vai comer, vai beber, vai vestir, onde você vai morar. Porque quando você fica ansioso, você fica pré-ocupado. Pré-ocupação é você se ocupar de alguma coisa antes da hora. Quando essa situação ou essa circunstância ainda não aconteceu, não está acontecendo. Você antecipa. E às vezes sofre desnecessariamente porque 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Por isso, a ansiedade, ela não é só inútil, ela é prejudicial. Porque em vez de você se fortalecer para enfrentar os prováveis ou possíveis problemas do amanhã, você se enfraquece. Você perde energia. Você perde o foco. Você perde a força. Se o problema vier de fato acontecer, você vai sofrer duas vezes, já sem condições emocionais de enfrentá-lo. Quando a gente fica dominado pela ansiedade, nós estamos dizendo o seguinte, eu domino a minha vida, eu controlo a minha vida, e eu tenho que tomar os destinos da minha vida em minhas mãos. Há pessoas que ficam ansiosas porque elas moram no passado. Elas vivem de reminiscências, moram na saudade. E aí a vida para ela é uma olhada sempre pelo retrovisor. Há outras pessoas que ficam ansiosas porque elas também só olham para o futuro. Elas não enxergam o presente. Elas têm a visão do faraó alto, mas vivem sempre com medo do que vai acontecer. Medo de ficar doente, medo de casar, medo de divorciar, medo da morte, medo da vida, medo das pessoas, medo do futuro. E às vezes as pessoas não vivem hoje com medo do amanhã. A ansiedade é um sinal muito claro no coração de que nós não acreditamos que Deus é suficientemente bom e poderoso para tomar conta da nossa vida. Quando eu me rendo à ansiedade, eu estou dizendo o seguinte, A minha vida não tem um refúgio seguro. Não existe alguém que se importa comigo, que toma conta de mim, que dirige o meu destino, que me sustenta com o seu poder. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu sua carta aos filipenses, disse para aquela igreja assim, Não andeis ansiosos de cousa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, quando eu estou ansioso, eu preciso parar um pouquinho e pensar o seguinte, Deus existe, Deus existe, Ele é bom, Ele é poderoso, Ele me ama, Ele cuida de mim, o meu futuro está nas mãos dEle, Ele se importa comigo. E o apóstolo Paulo vai nos dizendo que, quando eu entendo que Deus é soberano, que Deus é bom, que Deus é meu Pai, que Ele cuida de mim, que Ele cuida das aves dos céus, disse Jesus, das flores do campo, e eu tenho o maior valor que as aves dos céus e as flores do campo, então eu posso descansar no cuidado do Pai. Em vez de você viver neste cárcere emocional, em vez de você viver nessa masmorra escura da ansiedade, em vez de você ficar roendo as unhas com medo do amanhã, o que vai acontecer com você, com a sua família, se você vai ter emprego, se você vai ter salário, se você vai ter saúde, se os seus amigos vão estar do seu lado, se o seu cônjuge vai permanecer com você, descanse o seu coração, vivo hoje, vivo agora, na dependência de Deus, com alegria, com gratidão na sua alma, não atormente o seu coração com flagelos do amanhã, porque basta o dia, o seu próprio mal, disse Jesus. Então, como é que você lida com a ansiedade? Quando você adora a Deus por quem Deus é, quando você pede a Deus porque Ele é seu Pai, quando você dá graças a Deus por aquilo que Ele já tem feito na sua vida, no lugar da ansiedade, que é uma espécie de estrangulamento emocional, que é um sufoco da alma, que é a tortura da mente, que é a falta de oxigênio emocional na sua vida, você vai experimentar a paz de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento. Essa paz vem reinar na sua vida, governar sua cabeça, governar seu coração, dominar suas emoções, dominar sua razão, e desta forma, quando a ansiedade tentar entrar na cidadela da sua alma, não vai conseguir, porque existe uma proteção divina, uma muralha divina, uma sentinela divina, ao redor da sua mente e do seu coração. Não viva mais ansioso, ponha a sua ansiedade aos pés de Jesus, Ele tem que cuidar de você, descansa em Deus, entrega, confia, descansa, Ele sabe o que faz da sua vida, você não é a lasca de lenha, jogada no mar da vida, empurrada de um lado para o outro, ao sabor das circunstâncias, sua vida tem muito valor para Deus, você é precioso para Deus, Ele ama você com amor eterno, Ele se importa com você, Ele cuida de você, não fique ansioso, espere em Deus, confie em Deus, descansa em Deus e encontre alívio para o seu coração, deste mal que assola você. Eu quero orar em seu favor, aí onde você está, ore comigo. Deus, eu quero te pedir pelas pessoas que estão nos assistindo, tu conheces a vida delas, a família delas, e eu te peço pai, que tu dês a elas vitória sobre a ansiedade, que elas tenham a fé firme em Cristo Jesus, possam ter uma vida plena e abundante. Música Música Legenda Adriana Zanotto